Olá amigos, bem-vindos mais uma vez, obrigado pelas subscrições que têm feito ao canal e aos comentários que têm deixado. E o vídeo de hoje queria mesmo falar sobre isso, há alguns subscritores que têm umas dúvidas e eu gostava de fazer um vídeo para poder tentar explicar o melhor possível sobre as dúvidas. Vamos lá! Aqui a primeira dúvida que aparece é o Francisco Ferreira, obrigado Francisco por deixares a tua questão, aguardo ansiosamente um vídeo sobre como gravar baterias MIDI em várias pistas. Ok, se eu estou bem a entender, tu já deves ter um módulo de bateria que usas, que provavelmente tens um teclado MIDI, tipo este, um controlador, este é o AKU LPK25 e é um teclado pequeno, portátil, serve para viajar e para fazer várias coisas, tem duas oitavas, serve perfeitamente para fazer baixo, algumas baterias, sintetizadores, coisas desse tipo. Não é um piano que responde às teclas pesadas de um piano normal, mas tem dinâmicas, dá para controlar as velocidades, etc. Tem um arpejador interno, dá para fazer sustain, dá para mudar os programas, já vamos falar sobre os programas e bora lá. Francisco, então, quando estás no Reaper, se vieres a opções, aqui à parte de MIDI devices, é aqui que tu vais controlar, se tiveres um controlador externo, vais controlar o teu teclado MIDI. No meu caso, eu tenho aqui o LPK25, que é o meu teclado, e já está ativo. Caso o teu apareça disabled, carregas duas vezes em cima e aparece aqui enable input for this device, ou seja, o Reaper neste momento, se tiver enabled, vai receber mensagens MIDI para controlar os instrumentos virtuais. Temos aqui também no output, podemos deixar enabled, fazer apply, ok. Vamos criar uma track nova, e quando se cria uma track nova, podemos, como já vimos noutros vídeos, as nossas tracks no Reaper, portanto, podem ser áudio, mono, estéreo, multipistas, MIDI, o Reaper não define para cada tipo de track uma track diferente, ok. Então, o nosso input é o teclado, então vamos lá. Em vez de ser analog, mono ou estéreo, vamos controlar input LPK25 e no meu caso eu vou querer all channels, está bom? Quando eu venho aqui a efeitos, e uma coisa que preciso te explicar, para teres multi-outputs nas baterias, o teu kit de bateria, o teu instrumento virtual tem que permitir isso. Existem alguns instrumentos virtuais que só permitem ter o estéreo, existem outros que permitem só ter o estéreo, mas como têm vários layers, por exemplo sintetizadores, já vou mostrar, que permitem receber canais MIDI diferentes, podemos controlar depois no teclado, e daí a história do programa 1, posso ter o meu primeiro teclado, programa 2, ou seja, só um módulo ter 4 sintetizadores diferentes e todos serem controlados do mesmo teclado. Mas no nosso caso, vamos concentrar-nos na bateria, e eu vou carregar um módulo de bateria simples, que é o EasyDrummer, este, como podem ver, normalmente o Reaper diz-vos quantos outputs é que este, o vosso sintetizador, um instrumento virtual vai ter, neste caso são 32, vamos carregar, ele vai carregar o módulo de baterias, e a primeira coisa que tem que ser feita é, na mixer, tem aqui em baixo, neste momento ele está a enviar apenas para um output, mas nós queremos que ele faça multicanal, ok, o bombe vai estar no canal 1, a baterola no 2, pronto, e depois podem organizar isto da melhor forma, mas para ser mais simples, vamos deixar os 14 canais, e vamos fazer a coisa mais simples que é dividir isto em várias pistas. No botão direito, aqui em cima, aparece construir multicanal, o roteamento multicanal para o efeito selecionado, ou construir 16 pistas MIDI para esta track. Nós, no nosso caso, queremos construir outputs multicanal, automaticamente os endereçamentos feitos, não é? Então, se eu carregar aqui, ele vai me querer construir estes canais todos, ou seja, ele vai construir pistas novas, nós dizemos que sim, e automaticamente eu tenho a minha bateria já, vou tirar aqui a mixer, a minha bateria já está toda dividida por canais, sendo que o primeiro canal, e deixa-me ver aqui a mixer, outra vez, vou meter a mixer como costumo fazer, vamos fazer assim, vamos meter, tirar o master, e vamos encostar aqui deste lado, a nossa mesa, fazer assim, e vamos dizer para não criar estes multitracks, ali estão, para ser mais fácil de visualizarmos. Ok, o nosso módulo de bateria, e como podem ver, o Reaper automaticamente criou os envios desta track para todas as outras, então, se eu vier ao canal principal, e podemos dar o nome de VSTModule, e o que eu costumo fazer é criar uma nova track, insert track, e esta track vai ser a mãe de todas as outras, e como é que fazemos isso? Shift, select todas, agarramos nesta, e arrastamos um bocadinho para cima, e isto porquê? Porque neste momento, esta é a vossa master track, se eu quiser fechar a bateria toda, ou aplicar efeitos a toda a bateria, eu posso fazer apenas deste canal, então neste vai ser o Drums, por exemplo, e automaticamente, se eu fechar a bateria toda, para ser mais fácil visualizar, como podem ver, é só clicar neste switchzinho aqui, vamos lá testar esta bateria, já tenho o input, já é o meu teclado MIDI, tenho que preparar a pista para ser gravada, e input monitor está on, ok, agora basta encontrar nas oitavas certas onde é que estão as minhas peças da bateria, ok? Pronto, neste momento, o kick está aqui, e pergunto a vocês, porquê que o kick também está noutro, noutras tracks, porque há instrumentos virtuais que estão preparados para ter bleed, o bleed é o sinal que os microfones da sala captam, por exemplo, o bombo, neste caso, o bombo está a entrar em vários canais, uma coisa que eu recomendo fazer é darem o nome certo às pistas, sabem por exemplo que aqui é o bombo, vamos dar o kick, temos que aqui a nossa snare, e por aí adiante, não vou fazer todos, queria responder a mais umas perguntas, desta forma, tens a tua track base da bateria, já preparada para estar em multicanal, e por exemplo, vamos deixar aqui um bit qualquer, é só arrastar para a timeline, e vamos ouvir o que é que vai fazer, vamos baixar um bocadinho o geral da bateria, ok? Como podes ver, bombo, a tarola, os vários microfones. Agora, o que eu aconselharia a fazer era, depois deste trabalho feito, para não terem que voltar a fazer outra vez, podem simplesmente, esta track que é a principal, botão direito, e têm aqui, save track as a template, ok? Então vamos lá fazer isto, vou fazer o template, vou deixar no desktop e vou chamar drums1, ok? Isto para aqui, agora vou apagar de novo, apaguei, e se eu vier aqui, track from template, eu como não gravei para a pasta do Reaper, ele está-me a gravar para outro sítio, ok? Então, vou abrir aqui, no desktop, automaticamente, desktop, automaticamente, já não tenho aquele trabalho todo, a minha bateria está toda criada, sem aquele MIDI, ok? Sem aquele MIDI. Há a opção de gravar também com os conteúdos, com os MIDI Items. Pronto, desta forma, já sabes como é que podes criar um multi-outputs, e ainda há uma opção, que vamos falar mais tarde, que é, poderás gravar o áudio desta bateria. Imagina que tens esta bateria já feita como tu queres, vais escolher daqui e aqui, e em cada uma destas tracks, no rack, tu podes gravar o output, ok? Posso gravar o output em mono, em estéreo, vamos fazer um teste, por exemplo, o bombo em mono, a tarola, vamos fazer record output em mono, e só para efeito do vídeo, vamos deixar este aqui em estéreo, record estéreo. Se eu vier às tracks, que eu selecionei, se eu puser o Ripper a gravar, automaticamente ele vai gravar, ups, vai gravar o áudio destas tracks. É útil, não é? Pronto, ele vai, por defeito, vai pedir-vos para onde é que querem. Temos aqui, já nos vídeos anteriores, as configurações automáticas para onde é que vão gravar, como esta sessão não está gravada, ele pediu para onde é que eu queria gravar. Vamos aqui à segunda pergunta, que é do Emanuel. Olá, teria como disponibilizar a sua paleta de atalhos ou fazer um vídeo mostrando como se faz? Abraço e parabéns. Muito obrigado, Emanuel. Emanuel, se eu entendo, tu queres construir, bem, já temos aí alguns vídeos, nos mouse modifiers, algumas configurações que podem ser feitas. O Ripper tem vários sítios que tu podes criar atalhos e que podes fazer, gravar os teus settings, não é? Se viermos a opções, preferências, no geral, tu vais ter aqui um export ou import de configurações relacionadas às preferências do Ripper, ok? Mais abaixo, tu tens em mouse modifiers uma listagem enorme, que já passamos por algumas e já vimos como alterar, de alterações que podem ser feitas com combinações de teclas juntamente com o rato, ok? E quando digo o rato, o mouse, seja botão direito, esquerdo, o scroll, são tudo opções que vão aparecer nestes menus, ok? Nós vimos em alguns vídeos, pelo menos em um vídeo anterior, vimos, por exemplo, no Arrange View, o Right Drag, o que é que poderá fazer, Middle Click, tudo isto é alterável, alterável e pode ser guardado. Aqui, Export, podemos salvar só para este contexto, que é o Arrange View, ou para todos, todos os contextos, ok? Pronto, aqui vais poder fazer as tuas alterações e vais poder gravar e exportar para, se levares o Ripper numa instalação portátil para qualquer lado, podes fazer Import, ou seja, vimos geral aqui, as configurações do Ripper e temos os Mouse Modifiers. Outro sítio que podes mudar bastante, muitas coisas, é nas ações Actions, Show Actions List, vai-te aparecer um menu enorme, onde tu podes simplesmente ou perceber quais são as teclas que estão a ser usadas, ou trocá-las, ou juntar, fazer combinações de ações para criar apenas uma ação, ok? Por exemplo, se eu fizer Find Shortcut e carregar na tecla Space, ele vai-me levar para o que é que o Space faz, que é o Transport, Play, Stop. Mas se tu não quiseres que seja o Space, queres que seja outra tecla, tu basta que mudes aqui em baixo, Space, podes simplesmente remover e adicionar a tecla que tu quiseres, ok? Depois de alterares tudo, é um processo, as configurações do Ripper, daí termos bastantes vídeos relacionados com isso, é porque é muito customizável. Eu posso passar a minha lista de teclas, mas provavelmente não vais ser a mais indicada e vais ter que perder mais tempo do que propriamente a fazer as tuas teclas. Por isso é que eu aconselho a cada pessoa ter ou se relacionar com a base do Ripper e aprender as teclas que vêm por raiz, obviamente vão ter que alterar umas, porque há funções que não têm teclas, como podem ver, estas estão em vazio, mas muitas delas têm teclas e esta lista é muito grande e todas as configurações que estão aqui dentro podem ser alteradas alteradas e guardadas, tal e qual como fizemos nas preferências, quando vimos aqui, no geral Export, no mouse Modifiers Export, aqui também pode ser importado e exportado, ou seja, podem exportar todas e quando eu digo todas, aqui a seleção é da Main, mas temos para o editor de MIDI, teclas para o editor de MIDI, temos aqui para Event List e podem importar e exportar. Existe um site que é o Ripper Stash, eu ainda não partilhei este site convosco, Ripper Stash, e neste site podem se inscrever e aqui de lado podem ver que tem custom actions, teams, combinações de efeitos, scripts feitos pela comunidade, teams, várias coisas e com certeza existem aqui, eu nunca, como nunca procurei, combinações de teclas já feitas e posso até deixar as minhas aqui, mas estou constantemente a alterar, não é uma combinação que eu uso sempre, depende do tipo de trabalho que estou a fazer, se estiver a misturar tenho sempre aquela combinação de teclas, porque usei muitos anos o Pro Tools, então estou muito habituado a fazer o zoom, por exemplo no R e no T, estou habituado a ter o Sleep Mode do Pro Tools, que usa o F1, F2, F3, F4 para alterar a forma como o rato mexe nos MIDI Items, são várias as combinações, ok? E é dentro deste menu das actions, e caso não tenham o SWS Extensions, como vimos num vídeo, SWS Extensions, procurem saber sobre isto, instalem para a plataforma que vão usar, o Windows ou Mac, e a partir do momento que instalam este SWS Extensions, vão ter aqui uma lista ainda maior, ok? Porque estas são as que vêm de raiz com o Reaper, mas o SWS Extensions é um conjunto de detalhes feitos por membros da comunidade que têm muito mais funções, ok? Espero ter respondido minimamente à tua pergunta, se quiseres eu partilho as minhas teclas contigo, fala comigo, e eu partilho, vais ter que carregar em vários sítios, no geral, e as preferências que eu tenho, por exemplo, uma coisa que é importante dizer, é, se eu partilhar as minhas preferências contigo, e se tu vieres aqui abrir, importo, automaticamente a pasta dos VSTs vai ter com as minhas localizações, etc, há coisas que não vão funcionar muito bem, ok? Vai ter as configurações para o meu workflow, para o meu método de trabalho. Havia aqui outra questão, que era em relação ao estúdio Audio Strada. Obrigado por teres deixado o teu comentário, aqui a tal história da nova funcionalidade do Reaper poder ter, poder mostrar os plugins, para já os plugins que vêm de raiz com o Reaper, que é o ReEQ, dentro da pasta Cocos, quando carregam, automaticamente, se carregares com o botão direito, vai aparecer aqui. Não é uma função que possa ser ativada nas preferências, é simplesmente, tens que ver aí no teu Reaper, o 6.0, à data já saiu o 6.02, mas não é por aí, tens que ver, porque isto é uma função que vem mesmo, já por defeito, existe neste menu, ok? E se eu carregar, e se eu vier aqui, tanto nas tracks, como na mixer, aparece-me essa função, show, TCP, MCP, ok? Se eu puser aqui, vai aparecer, está bom? Então, pronto, e queria agradecer mais uma vez, espero ter respondido minimamente às vossas questões, se não respondi, coloquem lá no canal do YouTube, agradecer a todos, mesmo, pelo vosso tempo, e obrigado a todos mais uma vez, está bom? Boas festas, pessoal, estamos quase no Natal, boas festas. Boas festas.